Tchung é um garoto bom, mas tem que aturar Pai, a mãe, a zikin dele querem só mandar Sua então e o medo então vão logo se afastar Seus peixinhos lá estão, seus desejos vão já já realizar E são seus padrinhos, padrinhos mais gostos Asinhas e varinhas? E com essas coroinhas? Padrinhos, padrinhos mais gostos Sensação, beijão, pão, pão, pão Quadrada, enjuada, que nem suco de goiaba Cervetina, polimate, batatinha e chocolate Padrinhos, padrinhos mais gostos Tudo bem se um garoto tem padrinhos mais gostos Tô sabendo!